Fala galera da Fã TV, estamos mais uma vez aqui na Potiguar Distribuidora Q24 Guará 2 e olha só a promoção especial para esta semana e para o final de semana, beleza? Vodka Absolute Elix 750ml de R$ 129,90 por R$ 99,90 olha só a promoção especial aqui para você Potiguar Distribuidora Guará 2 Q24 vem para cá, você está convidado com certeza você vai aproveitar as melhores promoções de bebidas aqui no Guará, beleza? Continua a promoção também do Red Bull Latão 473ml, beleza? Apenas R$ 9,99 o Manel comprou um caminhão aqui desse Red Bull e a galera leva, compra aqui e não acaba não, ainda está tendo a promoção aqui, R$ 9,99 galera tem também a promoção da Sminoff 600ml, R$ 16,99 e tem também a proibida Pilsen Latão 269ml, R$ 19,99 beleza? R$ 19,99 Distribuidora Potiguar Q24 Guará 2 vem para Potiguar